Eu lembro, Senhor, daqueles momentos Sublimes, Senhor, foi real o alimento Num sonho bom, falaste comigo, ó Pai Tal prazer, eu não me esquecerei Jamais ouvi Tua voz E é por isso que aqui estou E ao povo seu Falarei o que queres, Senhor, falarei o que queres, Senhor Falarei o que queres, Senhor Cante comigo Eu direi o que sinto de Ti Meu Pai, a minha voz, a de Te exaltar mais e mais Se hoje eu sou feliz, como nunca, jamais eu pude ser Ó Senhor, como eu posso calar minha voz Se ela expressa o que existe entre nós O que existe entre nós Eu vou dizer quão glorioso é poder sentir do Senhor Esse gozo que não tem fim E o poder que o Espírito Santo Ele dá Ele é real E aqui entre nós Ele está E quem quiser E quem quiser Fluirá Fluirá Dessa doce poção E no interior Águas vivas fluirão Águas vivas fluirão Águas vivas fluirão Eu direi o que sinto de Ti Meu Pai, a minha voz, a de Te exaltar mais e mais Se hoje eu sou feliz, como nunca, jamais eu pude ser Ó Senhor, como é que eu posso calar a minha voz Se ela expressa o que existe entre nós O que existe entre nós Eu já mudava pra você dizer mais uma vez Eu direi Eu direi o que sinto de Ti Meu Pai, minha voz, a de Te exaltar mais e mais Se hoje eu sou feliz, como nunca, jamais eu pude ser Ó Senhor, como é que eu posso calar a minha voz Se ela expressa o que existe entre nós O que existe entre nós Deus e amor Amém.